Olá meus amigos e amigas do canal da Classific Carro, sejam muito bem vindos Hoje eu vou apresentar para vocês, estou aqui um Citroën DS5 motor 1.6 THP motor turbo ano 2014 Vamos aos detalhes deste belíssimo hatch, um veículo altamente tecnológico com excelente acabamento Note que você tem um acabamento cromado aqui na parte dianteira e nas laterais pegando aqui na frente um pouco no capô do veículo Dê uma olhada, carro com teto solar panorâmico, note que você tem também aqui os faróis de LED, faróis de neblina É um carro muito bem trabalhado, você tem sensor de estacionamento na parte dianteira, você que busca conforto, tecnologia, segurança E claro um ótimo desempenho de um motor turbo de 1.6, são mais de 150 cavalos, motor que alia muito bem o desempenho e a economia Aqui você tem rodas de liga leve Aro 18, perfil do pneu 235-45, dê uma olhada nas rodas do carro Muito bem cuidadas, o veículo possui manual e chave reserva Os retrovisores são elétricos e rebatíveis Aqui você tem um retrovisor com pisca, dê uma olhada aqui na lateral do veículo, na parte inferior aqui da carroceria Um acabamento cromado também Vamos aqui a parte interna do carro, note que a chave é a chave presencial O acabamento interno é revestido em couro bicolor, dê uma olhada Aqui você tem a abertura interna do tanque de combustível e porta-malas Controle de estabilidade, retrovisores elétricos e rebatíveis Aqui o aquecedor do banco do motorista, note que você tem os comandos elétricos aqui para ajustar o banco Aqui os comandos de salvamento Soleira personalizada, designando aqui o modelo do carro Lembrando que isso aqui é um DS5, motor 1.6 THP Note os bancos, é vestido em couro Banco personalizado Note que o carro oferece um excelente conforto Trazendo uma ótima comodidade aqui para uma família de 5 pessoas Eu vou ligar ele aqui primeiramente, dê uma olhada O veículo traz uma ótima direção Bem leve, oferecendo uma ótima dirigibilidade O volante dele é multifuncional Você tem aqui os controles do piloto automático Do lado direito os controles de som Lembrando que o veículo possui conexão via bluetooth com o celular Eu vou mostrar aqui, ele tem central multimídia, dê uma olhada Ar condicionado digital, ar quente, desembaçador O câmbio do veículo é um câmbio automático Com o modo manual sequencial, dê uma olhada Aqui você tem o modo esporte e o modo para neve Aqui você tem os controles da central multimídia A navegação, a mídia, você também possui câmera de ré integrada Vidros elétricos nas quatro portas Bloqueadores de vidro Aqui o freio de mão eletrônico Uma olhada aqui no travamento central das portas Possui apoiador de braço Aqui na parte mais central do carro E uma olhada aqui no teto solar panorâmico São três tetos solares Dois na parte da frente E um ali mais extensivo Ali na parte traseira do veículo Dê uma olhada Esses controles você tem bem aqui na parte central De cima do carro Dê uma olhada aqui É automático o teto solar Isso aqui é um teto solar panorâmico meus amigos Que você também tem uma coisa bem bacana neste carro É o visor aqui da quilometragem Você pode ajustar ele diretamente aqui na parte central também Dê uma olhada lá Você consegue ter o controle dele aqui na parte de cima Ele também se rebate Aqui no botão do meio ele consegue rebater E aqui a claridade Você consegue alterar a claridade também do veículo Dê uma olhada na quilometragem Lembrando que é no 2014 Ele possui computador de bordo São seis airbags Um veículo bem seguro também Meus amigos Você que está procurando tecnologia É um veículo completo De extrema qualidade Este é o carro para vocês Este aqui é um Citroën DS5 motor 1.6 THP Um motor turbo Ele está sendo anunciado pelo nosso sistema direct Meus amigos Você negocia ele diretamente com o próprio proprietário do veículo É só acessar você de carro.com Ou entrar em contato conosco Pelo telefone 3243-6665 Lembrando também Que fazemos trocas E financiamento Acesse E envie sua proposta Uma olhada aqui na parte Dos passageiros agora Você consegue entrar Desufix Três encostos de cabeça Três cintos de três pontos Os bancos são bipartidos Irrebatíveis Lembrando que conforta bem Uma família de cinco pessoas Uma olhada aqui na parte traseira agora Neste acabamento Veículo bem diferenciado Você tem a abertura Diretamente na chave Chave multifuncional Tem uma olhada no porta-malas Oferece uma ótima amplitude Uma ótima abertura Notem também As borrachas Que compõem aqui Extremamente novas O veículo possui estepe Fica na parte inferior da carroceria Ele tem manual e chave reserva Você que está procurando tecnologia Conforto Desempenho Este é o carro para vocês Meus amigos Aqui é um Citroen DS5 Motor 1.6 THP Ano 2014 Veículo de particular Você negocia diretamente Com o próprio proprietário Pelo sistema direct Só acessar Você de carro.com Ou entrar em contato conosco Pelo telefone 3243 6665 É meus amigos Esta é a classificação Negociando veículos E fazendo amigos Vem para a loja Vem para a loja